Queremos saber qual é a celebridade mais inteligente do Brasil. Para isso, inventamos o CQT. As regras são muito simples. Cinco perguntas de diversas categorias. Trezentos segundos para responder. Se a resposta estiver exata, o tempo para. Se a resposta estiver errada, subtraímos 60 segundos do tempo restante. A qualquer momento, o nosso convidado poderá ainda recorrer a uma ajudinha de um conhecido pelo telefone. É ele que deverá responder a questão em seu lugar. O tempo que restar dos trezentos segundos será o coeficiente de inteligência do nosso convidado. Isso, segundo o CQTest. O Romário foi entrevistado uma vez e disse que Deus apontou o dedo para ele e disse que ele é o meu cara. Mentira, o cara sou eu, mano. Porque estou aqui do lado do Ronaldo, que é o cara de verdade, velho. Sério, obrigado direção do CQC. Obrigado produtores. Obrigado Deus. Obrigado minha mãe. Que se ela soubesse que um dia eu, aquele menino que fez festinha de criança, que foi paquito, vendia cachorro quente, cara, vendia desenho na escola, sobrevivia em uma base do trocado. Hoje estaria aqui com o Ronaldo, cara. Como é que as pessoas poderiam acreditar, cara? Mas isso aconteceu, velho. Obrigado, velho. Ó, vamos começar esse CQTest em grande estilo, cara. Vamos colocar os nossos óculos do CQC, que você também tem um. Eu tenho, mas não trouxe. Hã? Ah, era para trazer o meu? Você não tem, o Felipe te deu um óculos. Tem, mas não trouxe. Você não deu para ninguém esses óculos, não, né? Aquela ali eu vou botar na minha sala de troféus. Ah, maravilha. Obrigado, viu? Vou deixar até o meu óculos aqui, tá? Quer ficar com isso aqui? Ah, ganha outro óculos aí. Pega para você, mano. Ah, bota mais aí. Eu lembro que em 1994, na primeira Copa do Mundo, que você participou, fizeram uma injustiça com você e te deixaram no banco de reserva. Foi uma estratégia? Porque aí você ficou com tanta vontade, com tanta fome, que você se tornou o maior artilheiro das Copas e fez o que fez aí nos anos de 98, 2002, 94. Não, todos. Quantas Copas? Hoje em 2006. Cabelo, era uma coisa questionável. Você tinha um cabelo alacascão, assim. O segredo estava ali, cara. Não, não. Aquilo foi só uma maneira de chamar a atenção numa época determinada lá da Copa do Mundo de 2002, que eu estava com machucado no adutor. E aí, durante a semana eu inventei aquilo, aí chamou a atenção para o corte do cabelo, aí ninguém mais falou da dúvida se eu jogaria ou não jogaria a semifinal. Estava todo mundo especulando que você estava acima do peso e sei lá se era verdade ou não, porque eu não sou ligado à estética, né? Qual foi o seu segredo? Você comeu o quê, cara? Você se sentiu mal? E a dieta do atleta, ela é bem tranquila. Você come praticamente tudo, né? Desde carboidrato, proteína. E daí dá para não passar fome. Não passa fome, entendeu? O negócio é só ter fome do quê? De bola, cara. Certo, mano? É futebol arte, mano. Dá minha bola aí, mano. Olha aí, mano. Pega aí, mano. Pega aí, velho. Eu não sei jogar fome, mano. Faz uma baixadinha para eu ver, mano. Me ensina alguma coisa, velho. Tem assistido o CQC, cara? Assista. De vez em quando. É um humor muito inteligente, muito divertido. Eu acho que é por aí. Eu acho bacana o programa. E o seu reparo do predileto é o... Não, todos vocês são ótimos. Queria estrear, queria estrear. Eu soube que você é amigo do nosso querido Marco Luke, do CQC, é verdade? Parceiro meu. Você já se deu conta, assim, que não é uma companhia muito legal para você, o Marco Luke? Você não pensa em ter amigos de verdade, assim? Não, mas ele é muito engraçado. Então ele está aqui. Vem aqui, Marco Luke. Está todo mundo aqui hoje, mano. Chega aí, velho. Caraca. Vou ficar aqui no meio de vocês dois aí. Como vocês têm ido aí? Vocês fazem balada? Vocês estão saindo? Você sabe que ele não pode ir para a balada aí, não? Porque depois de chegar no dia seguinte aqui, atrasado no treino, é multado, mano. Você cuida dele, hein? Tá, né? A gente joga só um dominó de vez em quando. Uma coisa de tarde, final de tarde. Tranquilíssimo. Mas vocês estão em quantos anos? 85, assim? Tranca, truco, dominó, né? O Ronaldo é jovem, mano. Joga uma bótia. Dá uma bótia nele e tira ele da sua vida, Ronaldo. Não é possível, assim, o Marco Luke. O importante é que a gente dá risada junto. Você sabe imitar o Ronaldo, não? O Ronaldo, ele tem um jeito meio carioca de falar, tá? Uma coisa assim, tranquila. Tranquilo. Sabe como é que é o Ronaldo na minha concepção? Deus. Verdade, mano. Você é o cara, velho. Você é o cara. Vai lá, meu irmão. Boa sorte, hein, cara? Valeu. Boa sorte. Qualquer coisa, liga aí. Tá curtindo o seu corinthiano aí da vez agora? Tá feliz da vida? Muito, muito feliz. Fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol e dando alegria a essa torcida imensa, que é do Corinthians. Maravilha. Como é que é estar do lado de um ícone? Não sei, como é que é? Eu respondo pra você, é do cara. Eu respondo pra você, é do cara mesmo, cara. Parabéns, velho. Cara, antes da gente fazer a primeira pergunta desse secretraste, eu quero só te pedir uma gentileza. Vários amigos meus e amigas também pediram pra você mandar um beijo carinhoso pra ela. Você pode mandar? Tem uns nomes aqui, rapaz. Então, vamos lá. Tudo bem aqui, beleza? Vamos lá. André, Másica, Maíra, Tutu, Fabiano. É tudo do CQC, tá? Rafael Corteira. Rafael, Renata, Maldão. Aqui tem pessoas interessantes, qualquer coisa pra escrever, o que será? Ah, chega isso aqui, mano. Vamos fazer logo a pergunta número um. Preparado, Ronaldo? Preparado. Yeah, mano. Faz aí o negócio da força aí. Sei lá, inventamos agora. Inventamos isso aí agora, um grito de guerra. Grito de guerra lá aí. Gross. Vamos lá. E tem início o melhor CQTeste da história com o Ronaldo Fenômeno. Pergunta número um. Escolha uma categoria. Hum, essa eu acho que tem a ver com você, cara. Esportes. Quantas finais de Copa do Mundo a seleção brasileira de futebol já disputou até hoje? 50. 58. 62. Não, não, não. Não, 62, não. 62. 62. 70. 94. 98. 2002. Logo são? Sete. Sete, sete. Sete acertou. Viva. Resposta do Ronaldo tá exata. Só que você me enrolou aí. Ah, mano, eu já ajudei. Você tava dando oito já, cara. Pois é, você botou um dedo a mais aqui. Parabéns à resposta do Ronaldo Fenômeno está exata. Preparado pra pergunta número dois? Vamos lá. Pergunta número dois. Escolha uma categoria. Essa é boa. Cultura geral. Qual era o nome do principal inimigo do He-Man? Sério? É, não. Monra. Monra. Não, do He-Man? É, monra. É, então, é, monra. Monra. Esqueleto. Não? Monra ou esqueleto? Pô, esqueleto. Para, Marco Luke. Para, velho. Deixa de rolar o manga. Esqueleto? Tá certo, mano. Você tá certo, velho. Está correta a resposta do Fenômeno, Ronaldo. Era o esqueleto, mano. Parabéns. Esqueleto, velho. Você assistia? Man. Eu assistia muito. Você teve infância, assim? Ou você só jogava bola, assim? Desde criança, assim, uma pelada. E, basicamente, jogava futebol. Não riu lá, né? Não riu. Não, na rua. Não, não, não. É o Rio de Janeiro. Não riu nada. Bolo aquático. Vamos lá? Pergunta número três? Vamos. Eu acho melhor fazer o seguinte, cara. Faça a pergunta número três daqui a pouquinho na continuação desse Sequeteste com Ronaldo. Você estava com saudades do Fenômeno? Eu também. Mas eu estou com ele aqui. Você não. Mas ele está na sua televisão respondendo perguntas do Sequeteste. Tá gostando? Você está jogando uma partida de futebol ou está aqui? Não. Estou bem. Estou bem aqui. Conhece o Felipe Andreoli, nosso repórter? Ele se acha todo amigão aí dos jogadores, cara. Ele está se cabando aí, dizendo, ah, eu sou amigo aí dos jogadores. Vamos desnobar o cara aqui, dizendo para ele. Eu estou com você e ele não, mano. Felipe Andreoli, cadê você, mano? E aí? Felipe, eu queria desnobar você e dizer que o Ronaldo está do meu lado, está fazendo um Sequeteste exclusivo e você não está. Ah, não, eu não acredito nisso, cara. Botaram o nosso pior jogador de futebol com o melhor do mundo, cara. Isso é ingrato, o Ronaldo. Ele não merece isso. Ele merece alguém que tenha uma cultura avantajada quando se fala que futebol, meu amigo. Nazário, eu te avisava, você que é o nosso monstro, Nazário, do Sequeteste, cuidado com Rafael, porque ele não tem subimento. Ele costuma agarrar todo mundo que faz Sequeteste com ele. Cuidado, olha, viu, Crespião. Falou, seu maledicente. Tchau, depois a gente se fala que tem que fazer muita coisa aqui com o Ronaldo, cara. Valeu, abraço, obrigado. Pega aí, pega aí, pega aí. Pergunta número 3. Vai, vamos lá. Vamos lá. Pergunta número 3. Escolha uma questão. Esportes, vamos mais uma de esportes? Essas tem que saber, velho, na boa. Vai, pergunta. Qual é o ano da fundação do Corinthians? 1929. Não, 1910. 10? Acho que não. 1909, cara, em homenagem a sua camisa, 9. Não, não, 1910. Ah, não consegui enrolar o Ronaldo Fenómeno. Tem que saber, né, os dirigentes estão todos aqui assistindo. O Mano é gente boa, ele é Mano mesmo, é dele, já. Ele tá aqui, né, os caras aí, viu? Resposta do Ronaldo está exata. Pergunta número 4. 4. Escolhendo categoria. Hum, muito bem. Política. Essa é legal, hein? Qual é o nome da atual presidente da Argentina, valendo? Cristina Quista. Quem? Esposa do ex-presidente Nelson Narsson. Kirchner. 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 Exato. Kirchner. Kirchner, certo, maravilha. Resposta do Ronaldo, exatíssima. Em algum momento você pensa em usar o telefonema, amigo? Se dificultar aí, a pergunta vira mais difícil. É o seguinte, galera, o Ronaldo tá arrasando aqui, cara. Não pode ser assim. Ele já arrasa nos campos. Ele já arrasa na vida pessoal. Ele tá por cima da crista da onda, mano. Por cima da carne seca. Agora o Sequeteste vai mandar pra ele uma bomba, uma bem difícil. Uma bola a la Ronaldo com 256 velocidades máximas. Nossa, até me enrolei. Pergunta número 5. 5, 6, 6, 5. Hum, vamos lá. Lógica. Lógica é uma coisa muito boa. Vamos lá. Pense o seguinte. Uma mesma família, hein? Uma mesma família. Três filhos homens. Cada um destes filhos tem uma irmã. Esses caras são irmãos, tá? Qual é a quantidade de filhos total desta família? Quatro. Por quê? Três irmãos e uma irmã. Você arrasa na Céu. Cara, o Ronaldo é um fenômeno, inclusive no Sequeteste. Certou também, cara. Pô, que legal. E o resultado do Sequeteste do Ronaldo, o fenômeno, é 241 pontos. Mano, mais um gol na sua carreira. Dessa vez dentro do Sequeteste, velho. Você, que já foi um artilheiro das Copas, agora está detonando aqui e acabando com a ignorância do brasileiro ao mostrar que você não só joga bem, mas também é um crânio. Parabéns, cara. Obrigado. Era temido esse teste, mano. Você acha que foi bem. Como é de ser que é teste? Já passou tanta coisa na tua vida. Pois é, né? Vamos comemorar jogando uma boa bola aí? Vamos. É, sério, comigo. Você joga? Jogo. Então agora é só a cabeçada, falou? Beleza? Manda aí, porque eu sei que a cabeçada não é o forte do Ronaldo, então... Vamos lá, mano. De cabeça ou de cabeça, entendeu? Acho que é melhor parar por aqui, né? Vamos parar. Valeu. Obrigado, CQC. Ronaldo, o fenômeno, adorei. Tchau, Brasil. E o ranking do CQC é, em primeiro lugar, o fenômeno Ronaldo, com 241 pontos. Em último lugar, as gêmeas do Nado Sincronizado, Bia e Branca. Coitadinhas, menos 58 pontos.